Olá, bom dia. A presidenta de Marrocef visita nesta quarta-feira os estandes da Olimpíada do Conhecimento em São Paulo. Vamos ao vivo ao pavilhão de exposições do AIMB, onde está a repórter Carolina Monteiro, que tem as informações. Bom dia, Carolina. Bom dia, Malu. A Olimpíada do Conhecimento é considerado o maior evento de educação profissional da América Latina. O torneio é promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, a cada dois anos. Esta é a sétima edição. O encontro reúne professores e alunos das escolas SENAI e eles fazem provas teóricas e práticas e podem mostrar o quanto aprenderam nos cursos. Já os professores são estimulados a aprimorarem os seus conhecimentos. Este ano, cerca de 1.200 jovens participam da Olimpíada e de outras competições. A sétima Olimpíada do Conhecimento vai até o próximo domingo, dia 18, aqui no pavilhão de exposições do AIMB, em São Paulo. Para ter mais informações, basta acessar www.senaiolimpiadas.com.br. E nós estamos aqui aguardando a chegada da presidenta Dilma Rousseff, que já está a caminho aqui do pavilhão de exposições. Ela que vai visitar vários estandes e ver o que esses jovens do ensino técnico e profissionalizante estão aprendendo. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a visita da presidenta Dilma Rousseff aos estandes da Olimpíada do Conhecimento em São Paulo. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto